Música Tem momento que vira macaco, tem mulher que vira feira Música Com o comandão, capitão, que o troca é camarada Que é que a caminão, que se base o camarada Com o comandão, capitão, que troca é camarada Que é que a caminão, que se base o camarada Que se faz, que se faz Música Tem um lugar diferente, na devor da saideira Música Tem uma beira que recorre, uma beira que gasteia Música Tem um lugar diferente, na devor da saideira Música Tomando uma gelada, que se cura é camarada Música A luta muito pró é camarada, já cria pra mim, então desce mais uma voltada. Vou andar com a luta muito pró é camarada, já cria pra mim, então desce mais uma voltada. Desce mais! Desce mais! Desce mais! Adeus! Adeus!